Noite ou de dia, a luta é alegria E o povo avança é na rua a gritar Boa noite, camarada, luta E o povo avança é alegria Por que é, camarada, senhor também, pai? Maravilhos, mas isto é o Parlamento, ou quê, pá? Vá lá, camaradas, vamos atrinfarar as cadeiras, arrumem as cadeiras e toca a chegar aqui à frente. Vá aqui à frente, camaradas! Toda luta quer sentir aqui o calor humano do Rio de Janeiro, pá! Vá aí, camaradas, mais perto dos outros, vamos a crescermos juntos, pá! Vamos ver o povo aí bem juntinho, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! O que é que o povo quer, pá? O que é que o povo quer, pá? Quero dinheiro para comprar um carro novo, pá! Vá, excelente! Vá, camaradas, pá! Tristezas não pagam grúvidas, pá! E então, camaradas, vamos lá fazer uma área exata com os jogos de vacina do céu. É o seu primeiro paro, opção, evitamento, paro, tudo do céu, ele日amente, paro, tudo do céu, e não disto, não bastaoрать a terra. É o seu primeiro paro, diz anything opção, os apresentatores mas eram sinkos, não quero desplegar, nem se abrigo o limite em toda pijera. É o seu têmenso, enfim, o povo, por favor. É o seu poupé, é o seu fototolahoma. Não이라는 grava-lo... E o povo queixa-se, pá, então, pá, há seca, não há chuva, pá, não cresce nada da terra, pá, e eles encolhem os ombros. Não, não sabem o que é que podiam fazer, pá, pá. Podiam era deixar o povo fazer seguro, pá, contra a seca, como deixou noutros países, pá. E eu ponho aqui um desafio, aí aos camaradas agricultores aqui de Santarém, quando decidirem vir para a rua a gritar, não exiquem, liguem aos homens da luta que a gente vem dar uma forcinha, camaradas. Esperem, camaradas, aqui um objetivo deste espetáculo dos homens da luta, camaradas, é um objetivo ambicioso. E perguntou a vocês, qual é que é o objetivo, pá? Qual é o objetivo, pá? Diz-me a gente qual é que é o objetivo. Diz-me a gente qual é o objetivo, pá. É que rimos um bocadinho das nossas desgraças, camaradas. Isto que nos últimos tempos tem estado calor aqui em Santarém, ou não é verdade, pá? E esta cantiga picava o calor, pá. Porque, camaradas, vou aqui fazer uma promessa eleitoral a vocês aqui em Santarém, ei. Porque não são só os políticos que podem fazer promessas que não cumprem. Nós também fazemos, não é? Camaradas, no dia em que os homens da luta se pirem ao poder, quando estiver mais de 34 graus, ninguém trabalha, camaradas. Vem, olha como é, なar, né. O povo, calado, c'estimado, sempre iになる. O povo, calado, c'estimado, sempre iになる. Estão prontos, camaradas? Não quero ouvir um grande. Ai, que solange! Ai, que solange! Gigiti.... A Luta continua... Santaré está na rua. Salto! Santaré está na rua. Amanhã que encontrou um negafų! Santarém está na lua, a luta continua, Santarém está na lua, a luta continua, Santarém está na lua.